Com a palavra o vereador Velocino Eze. Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, pessoas, enfim, funcionários, público do plenário. Obrigado, vereador Ricardo. Talvez tem gente aqui no plenário que estava aqui, eu acho que duas semanas atrás, que eu falei do mesmo assunto, mas só que pela importância daquilo que eu alertava duas semanas atrás, que ainda está bom do que aconteceu em cima daquele assunto, achei oportuno voltar novamente. E ainda o colega ali falou, não, tu vai fazer que nem um bandeira, vai lá na Copa Ponte dos Mapa, vereador Bandeira, mas a gente vai insistir até o fim, eu não vou desistir. E vocês olhem ali as fotos, que naquele dia que eu falei, eu não fui muito feliz quando estive lá embaixo, que ainda enquanto acontece isso, está bom. Mas eu, o chapéu não serve para mim quando se diz, esse problema vem de 20 anos, por que não resolveram até agora? Porque tudo que está escrito aqui no requerimento que eu fiz, com a ajuda de vocês, pedindo explicações, o que que iria acontecer, o que que estava a ser feito, eu já sei muito de cor, o que está aqui. Então, novamente, eu vou repetir desde lá do início. Quando eu cheguei em Galópolis, em 2013, como subprefeito de Galópolis, uma das principais demandas de várias que tem dentro do bairro é esse problema da curva do Tchaca, que já ouvia isso há muitos anos, já morreu gente ali naquele local, e a comunidade, sim, subentendeu naquela época a ferramenta que tínhamos para tentar resolver esse problema, era por intermédio do orçamento, enfim. Foi feita uma reunião na Quarta Légua, 550 participantes, já tinha recursos oriundos na época, Galópolis veio junto com essa demanda e foi arrecadado ali 362 mil reais para resolver esse problema. O que que a comunidade pedia? A retirada da curva, consequentemente, precisaria retirar duas casas, diante do possível ressarcimento, assim cabe às autarquias responsáveis, do que que era possível, do que que era direito ou não, uma pequena camada de asfalto e, se possível, proibir o estacionamento de em cima do moro até ali, só embarque e desembarque. Iniciei o processo, 2013, no final foi feito isso, 2014, comecei a cobrar junto, enfim, ali no orçamento comunitário, fui dado início burocraticamente, não só no papo, por isso eu digo que para mim não serve, porque não resolveram até agora, está aqui todo o meu trabalho, veio no requerimento, enfim, todo o trabalho que eu fiz como superfeito, na época, buscando resolver, não um capricho meu, a demanda da comunidade. Ali, naquela época, a prefeitura reconhece que aquelas casas ali, em 1955, elas já estavam ali. E naquela época ali, talvez só careta passava ali, ou alguns caros. Então, hoje, tem o loteamento alto de galópolis com em torno de 500 famílias lá em cima, temos, graças a Deus, uma fábrica de suco crescendo, cruza ali caretas igual a essa, tem dias que sete, oito caretos, já falei aqui nos últimos, nos 15 dias atrás, quando a careta sobe, que nem ontem de manhã, quando ela chega na curva, se se deparar com outro carro vindo, ela vai ter que parar. E olha o que aconteceu, ontem ainda estava seco, ela precisa voltar de ré. Muitas vezes, talvez, pode acontecer da careta, se perder e tem um carro atrás, e matar uma família toda, depois dá para resolver. Agora já morreu muita gente, que nem lá em Montebérico, agora vamos resolver. Aí muita gente se questiona, por que só agora? Por que não cobrou antes? Agora é o momento de resolver, porque estaria tudo pronto aqui. Enquanto eu estava concorrendo na época, para depois chegar aqui nesta casa, o processo todo tramitou dentro daquilo que eu já falei, o governo nasceu, mandou aqui um projeto, os vereadores aprovaram, para a indenização, a Prefeitura subentendeu naquela época, que iria retirar só uma casa. Retirando duas fica o trabalho, o melhor vereador Adiró sabe disso, não vai ficar um trabalho perfeito, mas resolveria. E aí, era 40 mil reais que a Prefeitura disse que iria resercer essa casa, não foi eu que escolhi o valor. E quando chegou aqui na Procuradoria, baseado em pareceres, provindos, enfim, do CEPLAN e dado seguimento, como tem aqui em várias autarquias, e várias secretarias subentenderam que a casa estaria em cima da área de domínio da rua. E quando eu voltei em novembro, a Prof. Mabel, se ela ainda está aqui, ela sabe da nossa luta. Quando eu voltei, eu fui ver onde é que estava o processo. Estava parado, arquivado, por causa deste parecer. Daí, eu procurei o secretário, que estava ali na época, era a Bosquete, e eu disse, hoje ela está em cima do domínio da rua. Há 80 anos atrás, não era visto isso. O cidadão que está ali sempre pagou o seu imposto. E dá para ver pelas escrituras que tem aqui, que ainda, na época, ele comprou o imóvel, depois era de um outro dono ainda. E a Prefeitura simplesmente aceitou toda a situação como estava lá. Eu não estou dizendo que tem ou não tem direito. Quem tem que saber isso são os órgãos responsáveis. O meu interesse, o interesse da comunidade é resolver esse problema. Antes que more mais gente. E agora é a hora de resolver. Só tem uma maneira. Já falei com a contribuição do vereador Fiusa, que é do governo. Permite uma parte. Tem só uma maneira de resolver isso. Tem que sentar junto. Planejamento, governo, procuradoria, secretaria de obras, secretaria de trânsito, e tem que prevalecer o interesse público. Se precisar mandar mais um projeto aqui nessa casa. Por que eu digo isso? Porque quando eu procurei esse governo no início, esse governo me disse que eles teriam o entendimento de tirar as duas casas. Beleza. Mas cadê o burocrático do entendimento de tirar a segunda casa, então? Que é o trâmite que tem que voltar para a secretaria de obra, passa por uma avaliação nos órgãos responsáveis, para depois estipular um valor da outra casa, para dar seguimento, para daí sim, quando chegar ali na frente. O que temos aqui? Temos o repetitivo dos pareceres anteriores, dizendo que há o entendimento que ela está em cima da área de domínio da rua. Então tem que prevalecer, enfim, o interesse público. Se precisar aportar um novo projeto aqui, para que nós autorizem a indenização da segunda casa, eu acredito que não vai ter problema, porque é por uma causa nobre, salvar vidas, resolver o problema. No nosso governo, quando vimos que não tinha mais como estava no final do ano, foi colocada ali uma pequena capinha de asfalto provisória. Por quê? Porque ela permite que, que nem ontem, naquela pancadinha de chuva, essa careta ali, se fosse na chuva, tem que ter lá uma máquina, a patrola, muitas vezes, puxando essas caretas para cima. Quando era uma, agora que são várias, e não se chega num denominador. O impuro é impuro. Não de agora, de muito tempo. Ah, por que que agora, então, tu está cobrando? Agora é hora de resolver. Alguém tem que resolver. E quem tem que resolver agora é quem está no poder. É isso que esse vereador está cobrando. Sua parte, vereador Adiló. Vereador Ruiz, lhe cumprimento pela persistência. Vossa Excelência tem toda a autoridade para falar desse assunto, porque vivenciou isso de perto, quando sou prefeito de Galópolis. Agora, o que me deixa surpreso é o seguinte. A Procuradoria faz um parecer de que as casas estão em cima da rua e arquiva o processo. Ora, se uma casa está em cima da rua, aí que ela precisa ser removida. Ou eu não entendo mais nada. Agora, como remover a maneira legal? A pessoa tem direito à indenização, porque a sua casa está ali há muitos anos. É uma benfeitoria, é uma família, é um cidadão, merece todo o respeito e todo o tratamento legal jurídico. Agora, o que me assusta é ver, fazer um parecer dizendo que a casa está em cima da rua e deixa-se por isso. Ora, aí é que tem que remover mesmo. Quer dizer, é contraditória. Quando se quer fazer alguma coisa, se dá um jeito. Quando não se quer fazer, se arruma uma desculpa. E essa desculpa pode ser um parecer jurídico. Obrigado pela parte. Vereadora Adiló, eu estive na Procuradoria. Talvez eu tenha que recontrariar um pouquinho no sentido. A Procuradoria emitiu um parecer, está aqui, baseado no parecer que vem do CEPLAN, vereadora Adiló. Então, ela, na verdade, autoriza o pagamento, mas como o CEPLAN diz e reconhece que ela está na área de domínio na rua e também reconhece com o ofício que está aqui, com fotos, que a casa está lá desde 1955, precisa emitir um parecer que se trata que hoje ela está em cima da área de domínio na rua, mas na época a situação era outra. Baseado nesse parecer que tem que vir do CEPLAN, aí a Procuradoria autoriza o pagamento. Então, se não se sentar na mesma mesa, o mesmo interesse que é público e prevalece, enfim, resolver o problema de salvar vidas, não chega a denominador nenhum. Mas, colegas vereadores, se precisar, olha, faz duas semanas que eu voltei aqui e agora eu estou contando, o vereador Filsa já sabe, eu estou contando com a sua ajuda. Se não, não adianta mais eu vir aqui, vou ter que fazer e mais adiante, e mais adiante, eu não estou aqui adivinhando, o vereador Filsa sempre diz, está tentando adivinhar, mas o senhor sabe muito bem, já foi secretário de obra, é uma questão de dias. Ainda não morreu mais ninguém, mas que fique registrado nessa casa, que a gente vai cobrar, por isso que eu quis falar novamente, que fique registrado, era isso. Seria isso hoje, senhor presidente, mas se precisar, a semana que vem a outra, volta de novo. Vou aguardar duas semanas, se precisar, volta de novo. Era isso, senhor presidente. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.